Bitcoin, vamos no gráfico semanal, ele ganhou um suporte 17 aqui, o alvo dele é aqui em cima, 32, mas ele está ganhando cada vez mais resistência, 17 duplo, 34 duplo, 72 duplo, 17 manda aqui em cima para 72, e depois 72 manda de volta para 17, ele fica aqui no meio, e provavelmente ele volta para cá, e aqui a gente tem que ter bastante, prestar bastante atenção, voltando para o 20 de novo aqui, agora mais para frente, se ele passar por baixo dessa linha, ele já deu dica aqui, passou por baixo, o alvo dele, estatisticamente falando agora, na verdade é 10 mil, 12 mil, 13 mil, a gente estava procurando 10 mil nessa queda aqui, ele só chegou nos 15, nosso alvo era aqui nos 13, e depois ele estabeleceu uma cabeça, testou 17, foi para, vai tentar chegar aqui no alvo, lá em cima, 32 mil. gráfico diário, percebe que ele está fazendo a mesma coisa, com mais resolução, 72 duplo, 2 alvos, 1, 2, chega no primeiro, ele tem um like 72, esse linha verde está certo, ele tem essa região aqui bastante resistência, e aqui tem bastante suporte. Então, como está subindo, vou acreditar que vai continuar subindo, anda de lado aqui, pega esse berço, linha verde, aí sobe aqui em cima, depois bate cabeça por aqui nos 32, e começa a mostrar, dentro de consolidação, 17,34, aí volto para cá, 25, meio do caminho. Ó, põe seu mouse aqui para ver onde está o alvo, o alvo está aqui, então depois ele vem para cá, de novo para 19, 20, vocês sabem, viu gente, que a minha previsão é que metade, segunda, segunda, quinzana, semana, de abril vai ser bastante difícil, e maio vai ser tchau. Então, essa é a minha visão, é um estudo de vários fatores macroeconômicos mundiais, né? Então, estou imaginando cenários difíceis.